Essa é pros cachaceiros que tá tomando aquela gelada É eu, né? Ou seja, matou eu Sabe, já foi? Quanto tempo não te vejo Bora, vai, vai Cada vez você mais longe Você se enterteu com a cachaça Mas eu gosto de você Por quê? Tô mais bebe pra você, mas lembrei Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E lidar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Primo, essa é uma das minhocas que tem Ah, com certeza Isso aí é Leandro e Leonardo Pra achar a minhoca Essa aí é difícil, viu? Tem que dar uma fuçada boa Eu gosto pra caramba disso aí Tá doido Cantando e tomando uísque Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Nossa Senhora Bom demais Deus o liga